Rapaziada, hoje nós veio logo pro cartão aqui, ó, correr Só que o bagulho nem aceita cartão de débito, nós não temos dinheiro Isso, fala o seu, moço Edson, mascarenhas Edson, eu vou escrever aqui O Edson é o maior nome de cabeleireiro É, o cabeleireiro gay, né? Edson, mas vai aceitar o depósito aí? Quanto você pesa? Quanto eu peso? Uns 20 quilos, eu acho É sério? É, 60, 60 Eu peso uns 35 Data de nascimento? Nasci no dia 9 do mês 6 de 1998 98? Mentira! Sério? Você tem só 20 anos? 22 Nossa, que mentira Parça, meu aniversário é daqui duas semanas Meu aniversário é dia 13, eu tenho... Bixi, ela falou que eu tô acabado, é? Que isso? Quero um presente, é sério, eu vou fazer 22 Seu aniversário é daqui uma semana, tem algum benefício? Ah, vai! Eu também, meu aniversário é esse mês? Daqui, 10 dias? É porque eu tenho uma RG aqui, por favor, viu? Ó, o seu RG É... 5... 5, 7... Ou o CPF? RG 5, 7... 1, 1, 1, 1, 4 Tá certo mesmo? 5, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 4 Telefone 11, 9... Vocês não estão fazendo mais nada, né? 8, 6, 6, 3 90, 38 Celular Condomínio São Paulo 2 Vixe Vai pagar o nosso canalzinho? Vou pegar lá Sou furado O que mais? Rua Mendonça Furtado, 515 Estou com a minha gangue traficando 515 Isso, não sai preencher não, viado? Deixa ela aqui, ela tomou a frente do bagulho aí na situação Não, tchau, ela que tem uma rédea da situação aí 6 demora demais O quê? 6 demora demais 6 demora demais Não, você perguntou Não, você não vai correr Não, você não vai escrever não, moço Cadê o seu Jardim? O Fidel está ali já, ó Não, já está uns 5 minutos Está uns 5 minutos daqui, viado Viado, mande o Jardim Donde completo E aí, só os dois Para fazer o cadastro aqui Você dá mais dois Viado, RG, endereço, idade, peso e telefone E endereço Eu quero comer, viado Tem água de coco aí, cuzão, será? Mas eles estão aqui Tá, ele só parou para tentar sacar o dinheiro aqui Tem água de coco aí? Então, mas eu só posso preencher, pelo menos Aí vocês arrumam, se eles não tiver E eles não vão, então Poxa, mas eles foram, eles passaram aqui Foi sacar o dinheiro Ih, câmera de ricos, viado É rico, não é? Vai ser um ET, viado Quanto que é a taxa? Não dá para pagar a taxa aí do cartão? Não, mas para mim, ele vai autorizar passar na minha máquina Ah, tá Tem uma pequenininha que é minha Autorizou? Vai passar? Ah, então vamos falar para os caras voltar, então Sim, viado Senão eles não vão conseguir correr Já, estourou a hora aqui Entendeu? Da hora Vamos correr 5 minutos, só Viado, pode vir Viado, pode vir Viado, pode vir Viado, pode vir Precisa sacar não Viagem de 3 horas para correr 5 minutos É normal Eu vivo assim Não sei você Isso é a pioria para sempre Para aí, para sempre Um tanque de gasolina Para nada Nossa, cobra aqui um salgadinho E um dólar ali, olha, limão Tem água de coco, moça? Não? Coca-Cola? É uma chivetada ali, olha Coca-Cola, tem? Só que eu não vou poder esperar, tá? Não, ele já está aqui, já Vamos lá, rapidinho Calma aí Não, nós é de longe Vou preencher aqui o carro Sai cachorro do c... Ô, se vocês não chegar Se vocês não chegar Em 2 minutos Não vai conseguir entrar, viado Quantos minutos é isso, Peço? Mas não vai chegar em 2 minutos Então esquece Nós vamos entrar Olha Ela falou que não tem como, viado Passa aí, viado Passa aí, viado Passa aí, já volta Aí, cuzão Cuzão, já volta Cuzão, já volta Já volta Já volta Ô, o Délio Oi, o Délio Oi, viado Eu pago dos caras, viado Que caras? Dos caras? É, os caras estão 2 minutos Mas aí de longe demais, moço Pode parar Passa Uma coisa aí, clica Que vai fazer o meio, entendeu? Ixi, meu cartão tá claro Não, vai, fica pra mim Que gênero, deve Deve, não? Pula, abre aqui Mas, é, dá pra... Se me derrubar, tem crédito Dá pra ter o 5 Pelo menos uns 5 minutos De aquecimento Não, vocês vão correr Se vocês me agilizar Rapidinho Vocês conseguem correr 30 minutos O que eu não posso passar É liberar os meninos Meia noite Não, beleza Não, mas eles estão... Não, mas eu posso fazer Uma curva em um escarco? Não, mas é 11h20 Liado ainda Manda eles entrarem Não, mas é que... Não, tem que ir Não, tem que ir Não, tem que se tocar Casando Nós deixa ele em casa Nós leva ele em casa Nós leva você em casa De BMW Viado, acelera aí, tio Vocês tem 40 segundos Pra invadir o portão aqui Pago deles aí, então Vou preencher o bagulho deles aqui Aqui, olha Lá já arrumou o carro lá Fala quantas pessoas já comi o carro Só comendo essas pessoas É nós e mais dois Tem quantos? 6 ou 8 Oi, o senhor é o mesmo? Ok O que? O que é o dele aqui? O que é o dele? 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 Entendeu? Morou No caí, o dole você mexeu Porque a cabeça não ia sair sozinha Agora vai recolher as coisas Agora vai, agora Puxando o seu pai aqui Esse... Eu boto algum drip de... De... De Formula 1 O que vai crescer aqui mesmo? Mas não sabe o que é dele Drip de negão? Drip de negada, sim Drip de negada, sim Ó, só a via que eu não vou conseguir enviar agora, tá? Mas se quiser dar uma olhada, moço Não, não precisa não, moço Quer que eu perdi alguém? Chama ele aí no WhatsApp Eu sei de qual Quem é o próximo? Eu Eu O próximo Só o seu? 50, tá? Não tem, hein Tenho que sim A Tânia Tô A Tânia A Tânia Vou apoiar Aproveitou no mundo, filho. Você é louco? Vamos. Não, eu vou pagar agora. Dá pra fazer 40, velho? É, tinha que ser gratis, filho. Ô, moço, não tem capacete maior não, isso não é no meu corpo, não. Não tem como. Não tem como não, viado. Aí, tem esse cabelo... Ô, velho, cinco bagulhinhos não tem no meu corpo, não. Tá pro teto. Precisa, vai juntar. Não, mas como for. O mano foi buscar a mina. Ó, ele foi buscar a mina, vai dar 10 minutos, ele não vai aguentar mais a mina. Daqui a pouco ele vai querer trocar. Caralho, ô, ele tava com a... A vida é assim, né? Ainda, filho. Ainda, filho. Ainda, filho. Tem que transferir aqui, tem que transferir aqui, o bagulho... Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá no negócio que não tem um dia. Boa sorte, tá? Tá no negócio que não tem um dia. Boa sorte, tá? Olha o que aparece quando eu vou transferir. Meu Deus, não tá indo. Ixi, viado. Já tava transferindo. Já tava transferindo uma beira ali, ó. Itaú, 8127. 8127. Conta 234. 234. 675. 675. 675, o quê? 234. 675. 234. 675. 150. 150. Por pessoa? Passa de novo o 50 lá, que é o Damiro. Olha aí. Olha lá. Olha o que acontece, ó. Preenchei. Muito bom. Aí, ó. Fica aparecendo essa buceta aqui. Não, o Ícaro consegue. Passa o Damiro. Ô, Ícaro, tem transferir. O teu Fidelis não dá. Vai do seu. Você tá igual. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu te dou dinheiro aqui agora. Você tem dinheiro pra pagar o dela? Tem. Então paga aí. Na mão, pra ela. O quê? Só se põe a conta. Transfere o dela, viado. Eu te dou o dela. Você não tem o dinheiro na mão? Tenho. Então, porque eu já paguei o seu e o do Ícaro, entendeu? Ah, então pode ser aí. Então pode pagar o... Assina aonde? Em março. Aí. Assina aqui. Assina ali. Assina ali. Isso. Ó. Você quer assinar o bagulho com isso aqui? Esse capacete não dá. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Não, não. Não, não. Você acha que se bater esse bote protege alguma coisa? É só as cristelas. Pera aí. Só as cristelas. Só as cristelas. Só o peito. Só o peito. Só o peito. Põe a sua roupa lá, viado. Ali, ali, ó. E a minha capacetada? Não entra, viado, essas capacetadas não entram Tira uma foto da tropa aí, os pilotos Vai ser as ideias aí, né, meu? Que capacete feio do caralho, meu Deus Qual vai? Qual vai? Nossa, aqui Caralho, viado Mano, que isso Oxe, o bagulho não cabe, segura aí, viado, vai Vira pra tu mesmo assim Casa do Igor depois Aí, casa do Igor depois Qual vai? O bagulho não cabe, viado Mas você vai ter que jogar Assim você vai enxergar Tá parecendo um iFood, caralho A vida é um desafio Ô, moça, não tem um capacete maior não? Ei, cara, essa cabeça aí Rapaziada, eu tô aqui na mão moral Rapaziada, eu vou dar um pau nesses caras aqui, ó Vou mostrar pra eles como é que ilota Isso aqui não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira isso aqui, ó Parça, você tá igual no iFood real, parça Você tá igual no iFood, vai lá Não, só a mina aqui Aí, deu Vinte e dois e cinquenta aí Aí, tira uma foto Tira uma foto da tropa aqui, só os inguiça Só os inguiça, ó Vou entender legal não, hein Mudei de profissão aí, certo? Cadê? Encontra a venena Se cair o celular não pode parar Eu caí pra pegar Ela já avisou aí, ó Vou deixar aqui, vou deixar aqui Vou deixar meu celular aqui, cara, isso é louco Quinhentos reais, assim, jogado fora No meu Samsung Quinhentos reais, jogado fora O que você encontra no meu Moto G? É louco, cara, meu Moto G tá zero, tio O bagulho não entra no meu coco não, viado Opa aqui, preconceito com um aí, ó Tira a foto Tira o boné, cara, tira o boné Não entra, ó Encosta na foto aqui Cadê? Tira a foto aí Greve do iFood, greve do iFood Já foi Ixi, tá filmando, cara É louco Fudei, tio Olha essa câmera Vamos tacar fogo nessa nave Toma, cara Pra seguir Se o pai fizer um Esquerdo, vocês vão ver Quando eu fizer minha curvinha no longo Ó Ninguém tá te humilhando Se o pai fizer um Esquerdo Deu nada Avento mais Tô feão, velho Abenézada aí, ó Iphone i11, isso é rico demais, ó Papo reto Isso é muito rico Iphone i11 Três câmeras Deixa eu acelerar como um demônio Pô, nós vamos andar dois minutos, ó Se não eu cometer ele um Skull ali, sai da reta Sai da reta Sai da reta Deixa eu acelerar um satan Pô, nós vamos andar dois minutos só Tem que passar macho essa fita aí, viado? Não Tem que passar macho essa fita aí, viado? Não Tem que passar macho essa fita aí, viado? Não Só acelerar e frear, né? Isso aqui, ó Tira aí, é pra dentro isso aí Isso aqui? Viado, esse capacete é pequeno, mano É 60, moço Mas é meu cabelo, moço Meu cabelo é grande, ó É que acabou de ser paulista, né? Vai ficar suado Vem aqui, põe pra mim, budão Tô com um Iron XZ, né, meu barulho Tô caminhando Agora corremos quando? Os caras começam a prensar, né? A gente tá frio A gente tá forte Pai aí, minha pele é linhada Tu é doido? Não, precisa apertar pra me soltar, não Solta Não, seguro Depois você fica perdido Por quê? Não Parça, se eu bater e morrer do nada não, estranho Vixe, a caramba Olha aqui, ó Parça, eu vou Eu vou no último pra não correr risco Rapaziada Rapaziada, não pode levar o celular não Cai e ela falou que... É, exatamente Caiu o pé? Vixe, não sabe? R1XZ, acelera Fé Só capacita Olha lá Ali, ó Ali, ó Ali, ó Qual que é? Tem que correr? Tem que correr? Tem que correr? Rapaziada, boa sorte aí Calma aí, é só acelerar e frear, viado? É, só acelerar e frear Não é só, não é? Tem que trocar baixo, pai? Não, né? Ninguém Não, não Todos já andaram? Nunca Quem nunca andou? Ninguém Eu andei não Eu nunca andei Eu nunca andei Certo Pessoal que nunca andou aí Direita acelera, esquerda freia Não pode pisar os dois juntos Tranquilos Trinta minutos de prova Dez primeiro Informação de grid Reconhecimento de pista Não conta a quantidade de volta Nem de ultrapassagem Se não tem uma volta rápida Você largará em primeiro, beleza? Terminou dos dez Quadriculado aqui Completa a volta na manhã Para no início da reta Deixa eu tirar essa bichinha aqui Porque eu não gosto não Eu odeio isso Para no início da reta Parados lá Vai ter o rapaz com a bandeira vermelha Tem que parar imediatamente na frente dela Não pode passar Ele vai mandando um por um De acordo com o tempo Grid formado Painel vai acender vermelho Amarelo e verde Largada dada no verde Queima ou largada Eu mesmo faço questão De colocar por último no grid, beleza? Bandeiras Azul Retardatário Facilite a ultrapassagem Amarelo Atenção Acidente na pista Reduz a velocidade Não ultrapasse Branca Última volta Quadriculada novamente Final de corrida Não pode bater Fechar Jogar para fora da pista Nem nos pneus Preto e branca Dúvidas? Não 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 Vai Cargar Vai Calma maneira nenhuma. Não ficou, bateu, parou, rodou. Salve, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. Antes de começar, tô aqui pra passar uma visão. Eu tô aqui dentro do meu closet. E é o seguinte, o TikTok atualizou e agora dá pra vocês sacar até 10 mil reais por mês, mano. Mano, é muito... O TikTok tá dando dinheiro fácil pras pessoas, mano. Rapaziada, tá dando dinheiro fácil. Um monte de família tá ganhando de fazer... Os caras fazem churrasco com o dinheiro do TikTok e me marca lá. Porque o bagulho tá fácil. É só você baixar o TikTok e ir lá na moedinha amarela, tá ligado? E embaixo vai ter um quadradinho, um link de convite. Aí você digita esse código, que é o meu código. Quando você coloca esse código, você já ganha um dinheiro e abre sua carteira pra você mandar seu código pra outras pessoas, mano. E aí você mandando pra umas 10, 15 pessoas, fio, você já ganha mais de 200 conto. Mandar pra mãe, pai, irmã, prima, namorada, ex. Você já ganha mais de... Mano, 200 conto assim fácil. Aí é foda. Agora se você já tem um público maior, o Facebook é de seta mandar pra 50 pessoas, 30, você já ganha, sei lá, mil conto, tá ligado? É um dinheiro fácil. E o bagulho é fácil pra sacar. Manda pra qualquer conta. Você vai lá, coloca a sua conta, agência, conta, nome do banco, seu nome e transfere o bagulho mesmo, transfere automático, tá ligado? Então, quem quiser ganhar um dinheirinho fácil, é só baixar o TikTok e ir lá na moedinha amarela. Aí você vai no códigozinho embaixo, num quadradinho, tipo, usar código de convite e se escreve esse código que é o meu, tem a descrição também, aí você já ganha um dinheiro, você abre sua carteira e aí, papai, só mandar seu código pros outros e, ó, só dinheirinho ganhando na conta, só dinheirinho ganhando na conta. Aí você faz esse churrasco com esse dinheirinho e marca. Demorou? Tem gente que fala, não paga não, paga não, bicho, então fica aí perdendo tempo. Fica aí perdendo tempo. Eu não sei até quando isso vai continuar, porque já todo mundo ganhando dinheiro, gente, TikTok tá bilionário pra pagar tanto de gente. Então é nós, tamo junto.